Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Você que está acompanhando o nosso programa vai ter uma aula maravilhosa com a Renata Silva, que vai trazer para vocês uma mochilinha, uma graça, para a gente começar a semana com peças para lados especiais. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho ela, a Lili Domingues, que vai trazer uma peça para o pet, que é um peitoral super útil, muita gente aí trabalhando também com a linha pet, que vem crescendo muito, Lili, uma peça fácil para a gente fazer para o nosso cachorrinho. Com certeza, Doutor, uma peça muito útil, vendável também, dá para fazer diversos tamanhos aí desse peitoral também. Aqui eu fiz o tamanho P, mas desse molde que eu vou deixar disponível também, dá para fazer outros tamanhos proporcionais ao seu pet, porque eu vou deixar as medidas também. E o seu pet que a gente está vendo aí, como é o nome dele, que fez um sucesso aqui no nosso estúdio, saiu correndo, fez aquela bagunça. Esse que eu trouxe, que é o meu modelo, é o Blake, e como ele é pequenininho, aí ficou certinho ali, eu fiz proporcional para o tamanho dele. Mas aí tem várias variações aí de tamanho para vocês também disponíveis aí. E hoje começa a mega campanha da Cinja para você realizar o sonho de ter uma máquina de costura. Já vou deixar o site para você já começar a ir visitar, saber da campanha, mas já vou explicar para vocês uma super campanha da Cinja para você realizar o sonho de ter uma máquina, não só como essa aqui, entre outros inúmeros modelos. Mas bora para a nossa aula, depois a gente fala da campanha junto com parceria do Fernando Malu. Ó, aqui eu tenho um molde que eu vou deixar disponível com as medidas, mas eu vou explicar para vocês as medidas aqui do meu molde, ó. Aqui, de cada lado, eu tirei as medidas da parte do pescoço e uma parte das costas, tá? Que são 15 centímetros de cada lado. Aqui, na parte das costas, eu deixei aqui esse comprimento de 13 centímetros. Aí é tudo proporcional ao tamanho do seu pet, você vai fazer as medidas proporcionais. E aqui, 25 centímetros, mais o ajuste com o regulador que eu deixei aqui, ó. Vou mostrar que fica mais fácil. Aqui, essa parte, você faz exatamente com o regulador e aí você tem a opção de fazer maior também para poder regular aqui essa parte. Depende do tamanho do pet, né? Isso, dos dois lados, ó. Aqui, eu já tenho, já recortei, na verdade, ó, a peça e aqui eu recortei uma faixinha de 6 centímetros por 13 centímetros, que é as medidas que eu passei aqui, ó. Já fiz o recorte, passei a ferro que é a manta R2 que eu estou usando e vou passar uma costura reta aqui em cada uma das pontas, tá? Depois eu venho com a parte do detalhe ali. E depois, todas as medidas estarão no nosso site, atelinatv.com.br, gentilmente, ali liberou, então você vai poder preparar essa peça para o seu pet ou para vender também, que é uma sugestão bem interessante. Com certeza, ó, venho costurando essa parte, dou retrocesso no início e... Venho costurando até a ponta, ó. Aqui, dou retrocesso, já corto. Vou prender o outro lado, do mesmo jeito. Aqui, eu vou puxando o tecido para a minha lateral, para ele não ficar enrugado e nem franzir ali aquela parte. Ó, ficando dessa forma. Agora, eu vou prender já aqui esse ajuste, pode ser tanto a meia argola quanto essa redondinha também, que é um círculo, ó. Tá? Uma das duas opções. Aí, eu vou pegar aqui a minha meia argola com uma faixinha, que a faixinha tem as mesmas medidas, que é de seis centímetros. De largura e o comprimento tem aproximadamente, é o suficiente para você costurar, para ficar aqui centralizado, aproximadamente até uns cinco centímetros, ó. Eu vou dobrar aqui para fazer um acabamento. Ou posso colocar aqui do lado de fora também, e aí, na hora que eu sobrepor a costura, também vai ficar com acabamento. Fica a critério de vocês. Vou alfinetar aqui, ó. E vou costurar ali. Vou passar só uma costurinha aqui na pontinha. Inclusive, eu vou virar desse lado aqui para passar essa costura, ó. Melhor, né? Isso, para eu ver onde que eu vou costurar. Só para segurar. Corto. Corto aqui essa parte. Tiro aqui. E vou furar aqui, ó. Bem rente. Com o furador. Porque eu vou colocar o rebite aqui, ó. Dupla face. Ou pode ser o outro rebite. Como eu tinha o dupla face, eu usei o dupla face, ó. Aí eu venho aqui e coloco aqui. E esse acabamento é muito legal, importante. Hoje nós temos diversas ferramentas, né, Lini? Que facilitam você criar um acabamento legal, diferente. Com certeza. E aí eu vou prender com a matriz, tá? Que é o do rebite. Vou utilizar aqui, ó. Vou sobrepor aqui, direito com direito. Mesma medida? Mesma medida, tá? Ó, vou alinhar. Se quiser passar o ferro também pode. Vou alfinetando aqui. Vou deixar aberto essa parte e vou fechar só os outros detalhes inteiros aqui, ó. Vou contornar com costura reta. E quero saber do pessoal que tá acompanhando o nosso programa, lá no arroba.atelianatv, de que parte do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. E a pergunta é, pra que cachorrinho seria essa peça, né? Conta aí o nome do seu pet. Quero todo mundo participando. O pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, o pessoal do Nordeste. A turma de Certa Catarina, que assiste bastante o nosso programa. O pessoal do Paraná. Quero todos vocês indo no arroba.atelianatv e contando pra quem seria essa peça. O nome do seu pet. No meu caso, poderia ser pro Bob, ou pra Dori, ou pra Chanel. Até porque eu tinha três. E mais ou menos esse tamanho, que eles são pequenininhos, viu? E aí, se fosse maior, só aumenta o tamanho, né? Com certeza. E aí, fazer nas cores também, né, doutor? Como você é corintiano, pode fazer. Oba! Eu falei pra Aline que eu preferia o preto e branco do que um verde igual a esse. Mas esse verde ficou bonito. Ficou bonito também. Esse tecido são do Fernando Maluí, né? Você falou bacana. Ó, aí pode fazer várias cores aí, ó. Isso que é legal de você criar peças personalizadas. Pergunta pro seu cliente que cor que ele quer. Ou dá duas, três opções de cores também, né, Aline? Com certeza, doutor. Inclusive, dá pra fazer de diversas formas. Dá pra bordar também com a máquina, fazer o bordado. Sim. Fica bem bacana. Ó, aqui eu vou contornar até o final aqui com a costura. E lembrando que eu vou deixar só a parte de baixo aberta. Fica mais fácil. Peça rápida de ser feita e gastando pouco material, que eu acho que é importante também na hora de calcular aí o seu custo de venda. Com certeza. Aqui eu já passei toda a costura. Aqui eu tenho a peça, ó, pra mostrar. E o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar aqui. E pra fazer aquele detalhe de acabamento mesmo da parte de baixo aqui da peça, é bem simples. Porque eu usei aquelas fitas dupla face, que daí fica bem fácil pra fazer o acabamento, tá? Aqui daí fecha por inteiro. Porque quando deixa só um pedacinho aberto, você não consegue deixar com aquela perfeição, né, o acabamento. Sempre dá uma diferença ali de costura. Aí vem aqui com cuidado, ó, pra não rasgar e nem furar o tecido. Tem aquele palitinho de bebida japonesa? Isso, eu tinha, inclusive, esse daí. Tem um vira-boneca também, que o pessoal utiliza bastante, né? Ó, vai desvirando aqui, só pra ter uma ideia. Eu tenho ali uma peça mais adiantada, já que eu não estou aqui com o meu palitinho, pra desvirar esse detalhe. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Quando passar ferro, vai assentar toda essa costura, ó. E como eu usei a manta R2 aqui pra acabamento, é bem simples também. Quando você passa a costura, ele já dá um acabamento e não precisa vir com a tesoura na parte que é redonda e fazer aqueles piques com a tesoura, porque ele já fica com o acabamento certinho, ó. E quando passa ferro também. Aqui no final, o que que eu fiz? Eu tenho aqui a outra peça. Eu simplesmente coloquei a fitinha dupla face, dá pra ver aqui, ó. Passei a ferro, eu coloquei pra dentro a costura. E fiz um furo aqui de 2 a 3 centímetros de distância, tá? Pra ficar simétrico, dobra aqui ao meio e fura, porque daí fica simétrico. Aqui você vai medir o pescocinho do seu pet pra poder colocar o botão. Como eu tô sem a matriz aqui, eu já coloquei aqui o botão também. Agora, eu vou, como aqui eu tenho espaço pra costurar em volta, pra fazer aquele acabamento, eu vou costurar em toda a volta e fechar aqui o final, tá? E aí, eu aproveito pra perguntar pra você, Aline, dessa máquina aqui, que é a Singer Heavy Dirt, onde nós temos três modelos, que ponto você indicaria, qual o tamanho do ponto, o que que você indica pra esse trabalho, né? Que é um trabalho bem simples, tranquilo. Até porque essa máquina, a Rafa vai mostrar, você seleciona eletronicamente, escolhe o tamanho do ponto, pode escolher os pontos decorativos. Aqui embaixo, eu vou pedir pra Rafa mostrar. Aqui você abre e seleciona também os inúmeros pontos decorativos que a máquina tem, né? Sim, essa máquina, ela é muito simples. Assim que eu ligo a máquina, automaticamente, ela já vem com a costura reta regulada, que é 2,5, que é o padrão ali de costura. Se quiser aumentar proporcionalmente ao trabalho, que nem aqui, eu tô costurando a manta. Agora, principalmente nessa parte de acabamento, eu sempre deixo entre 3,5 e 4 milímetros de distanciamento de comprimento de costura. Por quê? Vai fazer toda a diferença na hora de eu costurar. Se vocês acham que o ponto vai ficar muito comprido, longo ali, né? Não vai ficar com aquele acabamento de distanciamento ali proporcional. Mas como tem manta, a máquina sempre dá uma segurada a mais. Então, o legal é você fazer isso mesmo. Deixar entre 3,5 e 4, que vai ficar um ponto perfeito. Eu tenho a opção de costurar com o pedal ou sem o pedal também. É bem fácil na hora de fazer esse tipo de costura. Eu consigo controlar a velocidade, principalmente, Doutor, pra quem tá começando agora. Ah, achei importante. Usando o pedal, eu consigo reduzir a velocidade aqui. Pra não ter o risco de acelerar demais, no caso. Isso, com certeza. Principalmente pra algumas pessoas, né? Que tem o hábito de oscilar bastante no pedal da máquina. Isso faz diferença também na questão do ponto da máquina, tá? Interfere na qualidade do ponto. Então, é muito simples. Sem contar que tem a tesourinha, tem a parada de agulha dentro do tecido, tem o arremate e mais o retrocesso também, pra costura ficar bem mais perfeita. E é máquina que aguenta a costura. A gente falou bastante disso ao longo do ano passado inteiro. São três modelos. E eu convido, né, Aline, todo mundo ir pro site agora da Singer, porque a Singer tá com a companhia. Compre e ganhe Singer. Do dia 22, hoje, até o dia 29 de fevereiro. Ou seja, uma semana você vai ter comprando qualquer máquina de costura doméstica da Singer com preços jamais vistos no Brasil. Lá no loja.singer.com.br. Você ganha um kit de tecido do Fernando Maluy. É isso mesmo, um kit com quatro fat quarters, com um composê lindo pra você criar diversas peças. E o bacana é que o time da Singer vai publicar muitas sugestões no YouTube pra você poder aproveitar o máximo desses tecidos e já criar peças pra lados especiais. Então é o seguinte, você vai acessar o site loja.singer.com.br. Vai comprar qualquer máquina de costura, pode parcelar inúmeras vezes com garantia, com garantia e assistência técnica, e você vai colocar o cupom Atene na TV. E aí você vai ter o seu desconto pra resgatar o seu prêmio. É só acessar o site www.loja.singer.com.br. Compre e ganhe. É a campanha. Muito legal. Vou deixar pra vocês o site aqui embaixo. Não esqueça de colocar o cupom Atene na TV pra você ter o seu super prêmio aí. Super desconto pra vocês. Enquanto a Aline vai costurando, o site tá aqui pra você já visitar e aproveitar e começar o ano com uma máquina da Singer, com preço especial e com presente. Tecidos Fernando Maluy. Inclusive, Doutor, essa peça aqui, como dica, já utilizando os tecidos que as pessoas vão ganhar, já é uma sugestão também de peça. Muito boa. Muito boa. Ó, aqui, pra nivelar a sapatilha, uma outra dica que eu passo pras pessoas também. Eu coloquei um tecidinho aqui atrás, ó, pra deixar a sapatilha reta, pra não iniciar mastigando o tecido. E aí eu vou testar aqui, ó, vou deixar bem na pontinha e eu venho costurando. Dou retrocesso, aí venho costurando. Posso até aumentar um pouquinho mais aqui, ó, porque aqui tem junção de costura. pauso aqui e venho contornando aqui, ó. Nessas partes que são curvas, né, é bom fazer um pouquinho mais devagar, né? Isso. Tá mostrando bem. Ó. E aqui é a mesma coisa. E aí você programa a parada da agulha no tecido, como é que é? Isso, só que as pessoas acham, Doutor, não foi até bom você ter me perguntado. Que é aqui, ó. Mas, na verdade, é aqui, mas a informação fica no painel. Eu tenho que apertar a agulha para baixo, aí eu fico uma setinha ao lado de uma agulha. Peritronicamente. Isso, senão ela vai parar pra cima, ó. Ótimo. Venho aqui, pauso e continuo, ó, porque daí eu deixei espaço dos dois lados ali pra minha sapatilha. Pra não bater ali no botão. Ó. Vou contornar aqui em toda a volta. Aqui, como o tempo é curto, eu já tenho aqui um pouco mais adiantada a peça, ó. Aqui eu já fiz a costura em toda a volta. E aí a minha peça, eu vou medir a circunferência abdominal aqui do meu pet. Pra eu poder fazer... E aí a alça é a mesma coisa, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó, fiz uma dobra, meço aqui essa parte. Pra poder fazer o acabamento aqui, ó. Dos dois lados. Aí, simplesmente, eu já coloquei aqui o furinho. E como é cachorro pequeno, gente, não precisa fazer algum reforço ali, sabe? De colocar uma alça por baixo e revestir. Uma alça mais resistente. Porque os pés que são menores, eles não fazem muita tração pra puxar, né? O peitoral. Então, pode ser só com o tecido, tá? Aí, furei aqui, ó. Coloco aqui o rebite. Dupla face, ó. E já venho fazendo o acabamento aqui, ó. Em toda a parte. Aí, eu tenho o fecho e o regulador que eu tô usando também, ó. Que são proporcionais aqui a largura da minha faixa aqui, ó. Da minha tira. E vou repetir a mesma coisa aqui desse lado, ó. Já coloquei o regulador. Venho com o rebite e tá ok. Ficando dessa forma, ó. Aí, aqui, eu fechando, já dá um aspecto de peitoral mesmo, né? Quando você fecha, ó. Porque, aparentemente, parece que não vai dar certo, né? Mas depois você... E aí, a segurança de segurar bem o seu pet, né? E aí, a guia, você pode fazer tanto em verde quanto em estampado. Eu utilizei aqui. Você pode usar as mesmas estampas, na verdade. E aí, eu coloquei também... Pode ser de plástico também, essa parte do acabamento do fecho. Ou pode ser com material de metal, né? Como eu fiz aqui, ó. Eu simplesmente só dobrei aqui, seis centímetros ou sete centímetros, de acordo com o que vocês quiserem. Faz uma dobra com acabamento, ó. Passa ferro e costura. Aqui, ó. É bem simples. Só fecha, eu passo uma costurinha. E aqui, eu coloco o mosquetão proporcional ali, ó. Olha como valoriza esse mosquetão, né? E aí, coloca rebite. Coloca o que vocês quiserem aí, tá? Aqui, eu já tenho uma pronta, ó. Aqui, eu reforcei com costura. E aqui, onde eu tenho o apoio das mãos pra segurar, eu coloquei o rebite. Inclusive, esse rebite, eu deixei ele com dois lados. Uma parte dourada, outra parte prateada, ó. Aí, é só encaixar aqui, ó. E ir passear com o seu peixe tranquilamente. E é muito vendável essa peça, gente. Que presente legal! Que peça vendável, né? Aproveitar aí, mais uma vez, lembrar todo o nosso Brasil, que hoje começa uma mega campanha no site da CINJA. E você que tá à procura de uma máquina de costura doméstica, seja ela qualquer um dos modelos, acesse o loja.cinger.com.br. O dia 22 de janeiro chegou, hein? Comprando qualquer máquina de costura doméstica da CINJA, no loja.cinger.com.br, você vai ganhar um kit de tecidos do Fernando Malu. É um kit de Fat Quarters com um composê lindo pra você já criar várias peças. Você vai aproveitar, porque o time da CINJA vai publicar no YouTube muitas inspirações com peças que poderão ser feitas a partir desses tecidos que você vai ganhar junto adquirindo a sua máquina da CINJA. O site é o loja.cinger.com.br. Não esqueça de colocar o cupom ATERINATV. Esse cupom vai trazer um desconto pra lá de especial. E você vai poder aproveitar inúmeras máquinas de costura hoje no site da CINJA, com preços especiais e ainda com esse super presente, que é o kit de Fat Quarters da nossa Fernando Malu. O site tá aí, loja.cinger.com.br. Nada melhor do que você começar o ano já costurando com uma máquina da CINJA que tem garantia e assistência técnica em todo o nosso Brasil. Isso é muito importante na hora de você adquirir um bem como esse. Acesse agora o site e aproveite, hein? Do dia 22 de janeiro até o dia 29 de fevereiro, essa super campanha da CINJA em todo o nosso Brasil. Aproveite aí, loja.cinger.com.br. Banda um beijo pra todo mundo lá da CINJA, sempre trazendo pra vocês máquinas e produtos diferenciados. Aproveitar e mostrar os produtos da Maluli Armarinhos, que é um endereço aqui em São Paulo, na 25 de março, número 717. E lá você vai encontrar vários produtos aí pro seu artesanato. Tem pedrarias, tem miçangas, pérolas, entremeios, chatons, entre outros produtos. Tem produtos da linha da Luli, da própria loja dos Armarinhos Maluli. Lembrando que se você é lojista, você tem ateliê, tem preço especial. Ah, doutor, eu quero comprar no varejo. Na loja você pode comprar a partir de um único pacotinho. Você compra no varejo. Tanto na rua 25 de março, número 717, como também através do site. Olha aí o site. MaluliArmarinhos.com.br Acesse o site da Maluli. É preço de 25 de março. É preço pra você aproveitar bastante. São produtos exclusivos da Luli, que você só encontra na Maluli Armarinhos, lá na 25 de março, 717. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da variedade, e principalmente dos preços. Vamos colocar o de Instagram da Aline. Aline, eu sei que você vem colocando sempre diversas peças com materiais diferenciados, principalmente pra quem tá chegando agora e gosta de costura criativa, né? Com certeza, doutor. Tem vários conteúdos lá que estão gravados, atrelados tanto com o YouTube quanto com o Instagram, tá? E lives também, com formativas, com várias... Assim, pra quem tá começando, tem muita dúvida em relação à máquina, qual o modelo de máquina, se é eletrônica, mecânica, entre outras dúvidas. E aí eu vou ajudar vocês também com essas dúvidas em relação às máquinas. A Lili Domingues, underline número 1, nós vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir pra Renata, a gente vai mostrar como é o nome dele? O Blake. O Blake passeando pelo nosso cenário, junto com essa peça que a Aline criou e depois tem Renata Silva. E agora sim, estamos com ela, a vovó Renata Silva, com uma linda peça de bebê, uma mochilinha infantil. Bom dia, Renata, bem-vinda. Obrigada, doutor. Bom dia. Estamos aqui, ó, uma mochilinha pra gente carregar aí as coisas dos bebês. Eu fiz a alça até mais compridinha, porque daí a mãe pode soltar, porque a gente acaba carregando, né? E ela é bem... É bebê, mas já vai até um infantil, podemos... Até 4 de 5 anos. Aqui dá. Vamos falar isso. E ela tem uma abertura bem grande, ó. Coloquei dois bolsinhos aqui na lateral, pra pôr um brinquedinho, um copo, alguma coisa assim. E aí, essa proposta dessa daqui, eu fiz ela sem zíper, sem nada pra ir... Pra facilitar. Pra todo mundo poder fazer. Quem tá começando... Começar o ano, quero todo mundo aí. E claro, aumentando as medidas, né? De repente pode ser uma peça... Para os irmãos mais velhos, né? Pra outra turma aí, né? Tranquilamente. Bora lá. Aqui, ó. Então, primeiro, o que a gente faz? Corta todas as partes e vem... Aqui eu tô usando manta R2, aí a gente vem com ferro e vai fixar aqui na manta, ó. A manta R2, ela tem um... Cola dos dois lados. É, uma colinha que ela ajuda a fixar. Não vai fixar aqui pra sempre, mas só pra gente começar a costura quente. Até levar a máquina, né? Isso, ela já ajuda. Essa lateral... Tem 12 por 21, tá? E eu coloquei na manta. Aqui, ó. O bolso, ele tem 14 por 21. Por 20. Por quê? A gente vai dobrar ele ao meio. E quando a gente costura... Eu já vou tirar aqui. Aqui em cima. Vou pra cá. Quando a gente costura o bolso do mesmo tamanho da lateral, ele fica um bolso chapado. E aí não cabe muita coisa aqui. É, até porque você vai ter essa abertura pra colocar alguma coisa, então tem que ser esse espacinho a mais, né? O que a gente fez? Aumentou um centímetro de cada lado. Isso aí você pode fazer pra qualquer peça que você tiver aí. Então, ó. Eu tiro, marco um centímetro aqui, que é o que tá sobrando da lateral. Minha lateral tem 12 e aqui tem 14. Então, é um pra cada lado. Aí, eu vou pegar a minha régua. Aproveita pra ensinar a gente como cortar direito, usar o cortador, a régua, até porque tem muita gente nova começando o ano querendo aprender costura criativa, patchwork em geral. Material básico, base de corte, régua e cortador. A gente sempre fala, vejo muita gente usando régua de ferro pra fazer isso aqui. Gente, esse cortador, ele é muito amolado. Então, pegou no dedo, vai tirar pedaços. Já aconteceu em aula, em tudo. Então, assim, ó. Usou, fecha e põe na base. Se você acostumar desde o começo de fazer isso, fica automático. Porque a gente tem mania também de deixar ele assim e depois passar a mão. Bateu aqui, vai cortar. E segurança pras crianças que moram com você. Nem, o criança não pode nem chegar perto, é. Não, não, é o que eu tô dizendo, né? Porque, isso, tá fechadinho. Se a criança chegar aqui e pegar, não acontece nada. Então, ó, aqui de cima, ele vem no limite e aqui ele vai pegar na margem de um centímetro, ó. Então, eu venho e corto aqui, ó. Venho e corto. Do outro lado, a mesma coisa. Um centímetro e aqui no limite, ó. Cortou aqui também, tá? Aí ele vai ficar assim, abaladinho. E aí, quando a gente costurar aqui, ele vai dar esse formato pro bolso. Agora, eu me preocupo só com o lado. Isso vale até pra peças maiores? Sim, sim. Esse jeito de você cortar pra parte interna? Isso, porque é daí que você vai ver como ele vai ficar. Cadê a peça pronta aqui, ó? Ó. Ele fica assim, abertinho. Então, nisso, você consegue pôr coisas maiores, tá vendo, ó? Ótimo. Não fica aquele bolso chapado. Aí, aqui, você pode ou não pôr um... Botãozinho, velcro. É, eu não coloquei porque geralmente é pra pôr uma madeira, um copo. Então, fica mais tranquilo. Costurei esse lado. Agora, esse aqui, ó. Eu acerto ele aqui. Porque a base já tem o tamanho certo. Vou costurar lá. E agora, eu venho aqui, ó. E faço. A costura no forno. Vai dar uma preguinha, né? Isso. Bem pequeno, mas dá. Que também não influencia, não. Então, aqui, eu já tenho um lado. Aí, lembra que a gente sempre fala, ó. Essa minha tesoura é aquela tesoura que tem o corte bem na pontinha. Então, às vezes, eu preciso dar um picote, ó. Eu uso ela. Aí, eu não vou acabar com o corte dela. Sendo que eu tenho outra aqui que eu pego e deixo pra cortar a manta e tudo. Então, essa história de que tem uma tesoura só pra cortar a manta. Muita gente fala, ah, e é frescura. Não é. É. Pra você conseguir aí, deixar o teu material por muito tempo cortando bem, né? A gente usa sempre uma outra pra cortar a manta. Aqui, eu já trouxe adiantado a outra lateral, que eu já costurei o bolso. O fundo, que também mede doze por vinte. E vou passar uma costura aqui, ó. Passei essa costura. Depois, todas as medidas estarão no nosso site, atelinatv.com.br. E até porque lá no nosso site, assim como no nosso canal no YouTube, depois essa e todas as aulas, todos os moldes, ficam liberados gratuitamente. Então, só ir no nosso site pra conferir toda essa aula e várias outras aulas com a professora Renata Seu e vários profissionais que aqui estão. Quase todo dia eu recebo mensagem no Instagram. Me manda uma outra digital peça? Me manda uma... Eu falo, gente, no site do ateliê tá tudo lá certinho os moldes. Então, é mais fácil. Às vezes a gente nem lembra qual foi a peça, né? Tem muito tempo. Aqui, ó. Cortei quadrado. Aí, peguei a régua multiuso da Lan Max, que tem os três cantos e a caixinha de leite. Posicionei aqui, ó. Posicionei aqui, né? Só que do outro lado e fiz o risco e passei a costura. É... Só embaixo. Então, aqui eu já tenho as duas, a frente e as costas já arredondado. Passei uma costura em toda a volta pra segurar. E aí, aqui também, a gente vai pegar, ó, juntar costura com costura e vamos tirar o meio daqui, ó. Só um piquezinho, bem pequenininho, pra poder marcar aqui. Clipes. Clipes também da Lan Max, base de corte, tesoura. Tudo, 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 tudo. Vou deixar aqui o site, o contato da Lan Max. Já, já vou explicar um pouco dos produtos. Tô sabendo que vem lançamento, vem novidade aí. Pra quem ama costura criativa, patchwork, costura em geral e artesanato em geral mesmo. Ó. A gente coloca... O Clipes, ele tem um lado reto. Esse lado reto, ele vai ficar pra onde a peça vai na máquina. Então, se a peça vai assim, o lado reto fica aqui pra baixo. A gente vem acertando. Eu deixei, ajustei as medidas dessa mochila pra que a gente possa costurar ou na industrial, que tem uma margem menorzinha, né, de meio centímetro, ou numa máquina doméstica. Então, ela vai sobrar um pouco aqui em cima e depois a gente acerta, tá vendo, ó. Refila a sobra. Isso, ó. Tá bom. Encaixou certinho. Aí eu venho aqui. Retrocesso, ó. Ó. Fiz isso aqui. E aí, pra parte de trás, a gente vai primeiro montar as alças. Então, aqui, eu costurei. E essa parte aqui, ó, que você inclusive falou da alça. Aqui, ó, eu usei uma alça na cor, não precisei forrar. Aqui, como a gente... Eu não tinha alça da mesma cor, eu correi com a tira de tecido, que daí é 8 centímetros pra tira de 3,5. Aqui, no final, ó, eu tiro 10 centímetros, que é pra gente fazer o ajuste da alça ali e pôr a argolinha, ó. Então, eu tirei 10 centímetros de cada lado. Aqui, eu tenho regulador de alça e argola D, que é o que vai ser o suporte aqui dessa argola. Ó, coloquei aqui e posso já prender aqui embaixo. Pode passar uma costura aqui ou não. Aqui, a gente vai fazendo mais rápido pra poder terminar e mostrar pra você. E aqui, ó, a alça que todo mundo tem dúvida. Passei ela aqui, vou virar pra ficar o acabamento e vou passar uma costura aqui, ó. Bem aqui na pontinha. Vou deixar um pouco mais pra poder pegar ali. O bom é que mesmo que você que não quer preparar essa peça, por causa que é uma peça infantil, uma peça de neném, todas essas dicas são importantes porque valem também pra peças maiores, inclusive mochilas maiores, peças diferentes. E agora tá muito na moda as mini mochilas também, né? Que o pessoal usa muito pra sair, pra balada, tudo, dependendo se você muda, faz ela numa camurça. Só pra mudar o tecido já serve pra uma outra idade, isso é legal. E aí, a gente precisa aumentar, né? A alça também. Ó, a alça tá aqui, eu vou passar na argola. Passei aqui dentro e passei por aqui. Eu prefiro já fechar ela com isso aqui pronto, do que... Aqui eu deixo três vezes. Do que depois a gente tem que vir aqui pra passar uma costura com ela pronta. Então eu já prefiro fechar. Olha aí, Renata Silva tá dando um show de aula. Vai lá no nosso The Instagram, arroba a Telena TV e conta de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Se saiu daqui de São Paulo, pessoal também que acompanha lá no Nordeste, a turma da Bahia, Recife, João Pessoa, Rio Grande do Norte. Pessoal que acompanha em Brasília, a turma de Minas Gerais, muita gente assistindo. Não esqueça de falar de que parte do Brasil vocês estão acompanhando hoje essa aula. E, claro, deixar o seu beijo pra professora Renata Silva, deixar o seu carinho. E quem tiver qualquer dúvida, vai lá no arroba a Telena TV e deixa a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida. Porque eu tenho certeza que a professora Renata Silva vai responder com muito carinho. Mas a gente gostaria de saber se estão assistindo de São Paulo, já voltaram às aulas, muitas escolas já voltando às aulas. Nessa segunda ou na próxima segunda, vai depender muito aí da sua escola. Mas quem tiver de férias, aproveita aí pra acompanhar essas aulas aí. É uma ideia legal pra fazer pro netinho, pro sobrinho, pro filho. Ou até pensando na venda, né, Renata? Tem procura, né? Muita. Muita coisa de bebê. Ó, eu só coloquei um lado da alça aqui pra gente acelerar. Tá. Mas põe os dois. Coisa de bebê sempre vem, sempre vem. Porque eu trouxe até ali, tá, o saquinho, que é um saquinho impermeável. A gente já ensinou ele aqui. Agora, na volta às aulas, o pessoal pede bastante. Até na lista dos pequenos, vem pedindo um saco pra troca de roupa. E aí, ao invés de você mandar naquele saco clássico feio, a gente faz um bonitinho com nó. Sim, personalizado, exclusivo. É isso. Borda o nome da criança. E aí, já não perde, já fica tudo tranquilo. Ó, fechei aqui. E aí, já né? E aí, já osobista in совершita ravação, também vamos ainda mais aяз pronta. E aí, já tá收看, já sim ela isso. E aí, já sei né? E aí, já tá lindo! E aí, já tá uma imensão filmagem. E aí? E aí? Tchau, 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 tchau. E aí, já se vê. Tchau, tchau. E aí, já vai dar uma ilha. Legenda Adriana Zanotto 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 Renata, 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 conta um pouquinho também das peças que você também aceita encomenda personalizada. O Instagram está lá, tem venda Adriana Zanotto e tem venda Adriana Zanotto e tem venda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto